Olá, bom dia a todos. Hoje eu vou apresentar o trabalho intitulado Análise de Desempenho do Cálculo Matricial em Sistemas Paralelos Utilizando a IVX 512. O trabalho foi desenvolvido por mim, André Libório, e meus professores Alexandre Baldassin e João Paulo Pá. Inicialmente eu gostaria de começar com a motivação do trabalho, que é basicamente como aumentar o desempenho de aplicações já paralelizadas. Obviamente o paralelismo é uma forte opção para a otimização de aplicações, mas uma vez que ele já tenha sido implementado, é interessante buscar outras alternativas para melhorar ainda mais esse desempenho. Uma delas é a vetorização, que com cada nova implementação vem se mostrando um ponto interessante de estudo. Então um primeiro passo para isso é compreender a tecnologia e o seu uso e as estratégias que permitem uma implementação eficiente. De maneira simplificada, a vetorização é uma estratégia de otimização, onde uma única instrução pode ser aplicada a todo um vetor de dados. Aqui na figura 1, é possível observar um exemplo de uma operação de adição de maneira escalar tradicional, e na direita uma operação de adição vetorizada, onde apenas uma operação se aplica a todos os quatro elementos do vetor. Aqui, para fatores de contextualização histórica, a vetorização começou a ser implementada em processadores tradicionais com a tecnologia MMX da Intel em 1997, e desde então veio se aperfeiçoando. Para fins desse trabalho, são de interesses tecnologias AVX e AVX512. AVX, que também é chamado de AVX2, é a implementação mais popular, com certeza, e foi lançada em 2011, e possui registradores vetoriais de 256 bits e permite o uso de dados de ponto flutuante. Assim como o AVX512, que foi lançado em 2016. Só que o AVX512 possui registradores vetoriais com 512 bits, também permitindo o uso para dados de ponto flutuante. A implementação da vetorização AVX pode ser feita nas linguagens C, C++ e Rust, por meio de Intrinsics, que é da Intel. Então, o link pode ser observado aqui embaixo, no slide, e contém muitas informações interessantes sobre o funcionamento, assim como as diversas opções de Intrinsics que podem ser utilizadas no código. As Intrinsics são de uma maneira simplificada para a implementação das instruções AVX, que originalmente são da linguagem Assembly. Mas o Assembly, apesar de ser difícil de compreender e programar, ele ainda tem a vantagem de permitir ainda maior nível de otimização no código. Então, por isso, ele pode ainda ser interessante em alguns casos. Como foi apresentado anteriormente, o raciocínio de como os dados devem ser organizados é diferente. Portanto, a conversão de um código AVX para um código AVX não é um para um. Ele quer um raciocínio um pouco diferente para manipulação de dados, especialmente. Por exemplo, o alinhamento de dados em blocos passa a ser essencial, uma vez que tem um grande impacto no desempenho da aplicação final. Aqui, por exemplo, com a AVX 512, blocos de 64 bytes devem ser utilizados, pois isso faz um uso ótimo do vetor de 512 bits. Aqui temos alguns exemplos de Intrinsics. Tomando como exemplo essa operação de adição para compreender a estrutura básica, é possível observar que primeiro a Intrinsics define o tamanho do vetor a ser utilizado, nesses três casos aqui, 512 bits, seguidos pela operação desejada. Nesse primeiro é de edição, e por fim, o tipo de dado que será utilizado. Nesse primeiro caso, uma operação simplificada trazida pelo login Intrinsics-E, que ele adiciona elementos de ponto flutuante de precisão simples 32 bits, A e B, e armazena os resultados. As Intrinsics seguintes são exemplos de operações que não são comumente utilizadas na linguagem C, mas como o AVX faz o carregamento de dados na memória diretamente nos registradores AVX, quando você deseja trabalhar com dados, com algum dado, ele deve ser carregado com a função load e salvo depois com a função store na memória. Só para deixar claro, existem muitas opções de Intrinsics, e aqui foram colocadas algumas mais simples só para fim de compreensão. Então, agora eu vou falar um pouco do experimento de maneira geral. Então, para verificar o desempenho da vetorização com AVX e AVX512, foi utilizada a multiplicação matricial, e algumas características dessa implementação são que foram utilizados os valores de ponto flutuante em precisão dupla, e a multiplicação matricial foi interessante, foi escolhida principalmente também porque ele apresenta um elevado ganho de desempenho pela paralelização, e as opções de vetorização são bastante claras para o primeiro momento para a implementação dessa tecnologia de vetorização, como é um código bastante comum. O desempenho da vetorização em si, ele é dependente da implementação simida na arquitetura do processador, e existem vários graus de otimização possíveis. Teoricamente, a gente pode calcular o speedup máximo da seguinte maneira, por exemplo, no AVX512, que tem um vetor de 512 bits, você pode dividir esse valor pelo tamanho da quantidade de dados, de 64 bits float, por exemplo, ele permite fazer o cálculo de 8 operações simultâneas, e isso equivale a um speedup teórico máximo de 8 vezes. Porque ele faz 8 operações simultâneas, então é bem auto-explicativo. Com esse mesmo cálculo, ele também pode ter outros fins, então essa mesma operação pode ser utilizada para indicar a quantidade de dados que deve ser carregada no vetor. Então, exemplificando um pouco aqui, que depois eu vou passar no pseudo-code, só para você ter uma base, é o número de colunas da matriz B, que a gente vai chamar de B aqui, e a largura do vetor LV, você faz a conta B sobre LV, e você tem esse valor. Aqui é mais ou menos a aplicação que eu queria fazer essa cálcula. Então, aqui temos um pseudo-código, Wave-X. Inicialmente, ele parece ser um cálculo de multiplicação matricial tradicional. Então, para a linha de 0, até o número de linhas de A, faz, que é o laço 4 e tudo mais. O que muda mesmo, a partir da linha 5, que em vez de 0, até o número de linhas de B, por exemplo, é B sobre LV, porque você tem que calcular o tamanho do bloco, que ele vai ser encarregado. E daí você faz essa implementação, que ele ajuda bem no desempenho também. Daí, o outro ponto de interesse é a partir da linha 8, que é dentro do terceiro laço de for, que ele é basicamente, que você tem que salvar, você tem que copiar os dados na matriz tradicional, no vetor AVX, para o vetor AVX fazer essas operações. Então, aqui a gente salva o conteúdo da matriz A linha I, que é bem padrão ali, seguindo o laço for, e na matriz B também. Então, você copia essas linhas dessa matriz para os vetores AVX, faz a multiplicação deles, salva no vetor auxiliar, que também é o vetor AVX, e depois você, salvando no vetor AVX C, que é o final, que faz a soma de 10 elementos, você copia de volta para a matriz tradicional C, e daí você tem os resultados finais. Para os experimentos realizados aqui, foi utilizado um sistema com dois Intel Xeon Gold 5.220, que totaliza 36 cores e 72 threads, sistema operacional CentOS 7.7, e o compilador GCC 7.3.1. Alguns pontos importantes do código é que foi utilizado a variável de ambiente cflags-o3, que é o maior nível de otimização do compilador, as variáveis de ambiente para AVX e AVX 512, que são essenciais para o funcionamento da vetorização nessa tecnologia, e a política de alocação de threads closed, que é bastante importante ressaltar, porque como trabalhamos nesse sistema com dois processadores separados, essa política aumenta a localidade de dados, ou seja, ela gera uma menor latência no acesso de memória compartilhada, ou seja, até 36 threads, no programa utilizando, ele vai para o primeiro processador, e só depois disso que ele carrega no segundo processador. O código em si, o tempo de execução é obtido pela função getTimeOfDay da biblioteca C, os valores médios das 30 execuções realizadas para cada configuração apresentada, e o intervalo de confiança de 95% nos resultados, e os resultados são obtidos utilizando as matrizes quadradas de tamanhos de 4.000 a 4.000 elementos. Acho que foi um tamanho adequado para esse teste. E os threads utilizados variam de 1 a 72 também, que é todo o espectro do sistema que a gente está utilizando. Então, os resultados vão começar com um thread, que é só para a gente checar o speedup relativo, sem utilizar a vitorização e com a vitorização. Então, sem a vitorização, aqui nessa tabela está escrito o OPMP+, para ficar de acordo com o gráfico, porque o OPMP não tem influência quando é um thread só, porque ele não tem como ser paralisado. Mas, então, a configuração sem vitorização, a gente colocou como base em 1x, e só de fazer a implementação com a AVX 2, ele já teve um speedup de 3.3 vezes, e com a AVX 512 foi ainda melhor com 3.9 vezes. Sim, não é nada perto dos 8x teoricamente possíveis, mas, como foi dito, aquilo lá é uma situação ótima, e aqui ainda foi utilizado apenas intrinsics, não chegamos a partir da sempre e tudo mais. Então, sempre tem um espaço para otimizar mais ainda esse código AVX. Aqui, um ponto de interesse para a gente foi a questão entre 30 e 36 threads. Então, seguindo a tendência interior com apenas um thread, espera-se que as configurações com a AVX 512 tenham um desempenho melhor que as outras configurações. Mas isso não ocorre nesse intervalo de 30 e 36. Com o trabalho diagnóstico feito, não temos certeza da causa de tal diferença, mas suspeita-se que as reduções mais significativas de clock do processador para a configuração em AVX 512 seja responsável. Outro fator que pode se observar claramente é a perda de desempenho nas configurações com 42 threads. Tal situação é explicada devido à existência do fator NUMA presente nesse sistema, com dois processadores com 36 threads cada, a configuração de 42 threads é a primeira a fazer a utilização do segundo socket, o que aumenta a latência na comunicação de dados. E aqui temos o resultado com 72 threads, que é o maior nível de paralelismo que conseguimos atingir nesse sistema. Aqui dá para observar o speedup também, das rejeições com e sem vetorização, com relação ao inicial de um thread, sem a vetorização. Então, só da paralelização do código conseguimos ter uma melhora de 25,4 vezes, utilizando a AVX 2 uma melhora de 76,2 vezes, e utilizando a AVX 512 uma melhora super significativa com 115,45 vezes. Então, podemos ver que AVX 512 é realmente muito bom, nesse caso da multiplicação matricial e gera ganhos expressivos de desempenho. Aqui, só para a gente ter um parâmetro de como o desempenho com vetorização escalona, comparativamente com 72 threads, se normalizarmos pela versão com 72 threads paralelizadas sem a vetorização, como nessa tabela da direita, pode ser ver que com 72 threads, utilizando a AVX 2 ele tem uma melhora de 3 vezes, e utilizando a AVX 512 ele tem uma melhora de 4,5 vezes. Ou seja, é um pouco menos de 5 vezes de melhora, mas é um desempenho super significativo ali, e eu acredito que a implementação seja muito interessante para aplicações mais práticas, porque 4,5 vezes é bastante expressivo. Concluindo, a vetorização é uma estratégia viável no caso de aplicações paralelas com uma multiplicação matricial, como pudemos ver. Ele tem uma melhora significativa e relativamente constante de desempenho. Na aplicação apresentada, a utilização de AVX 512 possui um maior desempenho, como foi esperado, porque ele tem um registrador maior, de 512 bits, então espera-se que ele tenha um melhor desempenho. Então, foi comprovado que essa tecnologia funciona. adequadamente nesse caso. E, por fim, gostaria de só comentar sobre os trabalhos futuros. A ideia é aplicar essa vetorização para otimizar outros casos, e o que está em foco agora, aqui no trabalho, é a implementação de algum algoritmo de aprendizagem de máquina, e otimizar esse algoritmo utilizando a tecnologia de vetorização AVX 512 para melhorar o desempenho. o que vai ser bastante útil, creio eu. Então é isso, muito obrigado pela atenção, e fico aberto para qualquer dúvida, temos contatos nossos abaixo aqui. É isso, muito obrigado, tenha um ótimo evento.